Questão de número 7. Carlos treina todos os dias e sua meta diária é correr 15 quilômetros. Certo dia, após um tempo de início do treino, verificou que já havia corrido 3 quintos da meta diária. Nesse instante, quantos quilômetros faltava para Carlos terminar o treinamento? Gente, olha só, primeiro vamos analisar o seguinte. O Carlos, ele tem essa meta de correr 15 quilômetros. Aí, num determinado dia, ele conseguiu percorrer só 3 quintos disso aqui, ó, de 15 quilômetros. Então, nós temos que saber quanto que é 3 quintos de 15 quilômetros, tá? A primeira conta que a gente vai fazer, 3 quintos vezes 15, que vai ser 3 vezes 15, dá 45. Aí, fica 45 dividido por 5, que é igual a 9. Aí, gente, se eu quero saber quantos quilômetros que faltam para terminar o treinamento, se ele percorreu 9 e a meta dele era 15, então, é só eu fazer 15 menos 9. E 15 menos 9 é quanto? 6. Então, a alternativa é a letra B de bola.